Esporte Guará de volta, aqui comigo nos estúdios, Saulo do Alib, porque hoje à noite tem jogão, tem jogão no Castelão, o tricolor aí já começa a se aquecer, o Sampaio correr na Série B do Brasileirão e o aquecimento já começa desde cedo nessa aula aqui com o Esporte Guará, porque o torcedor quer saber como é que o time está se preparando, quais são os desfalques, como é que o Flávio Araújo pode aí organizar a equipe para esse duelo aí contra o time paulista. É, primeiramente bom dia né Ana, mudamos de horário né? Mudamos de horário, bom dia né? Bom dia né, a gente faz uma boa tarde, não dá o almoço, mas Ana, o Sampaio correr está dando sinais que está engrenando no campeonato, percebeu que está jogando uma grande competição, jogou muito bem, jogou nos erros do adversário do Icasa, como estava dentro de casa, teve que partir para cima para fazer o resultado, o Sampaio teve pouca força de bola, mas teve um aproveitamento de quase 70%, quando chegou, chegou com perigo, marcou três gols, poderia ter marcado até mais, mas o time foi arranjado, o Jato, que a Sagueira jogou na lateral esquerda, por causa da, desculpa, da lateral direita, por causa da contusão do Tote, o William Simões se contundiu, o Sampaio estava só com um lateral esquerdo, não tinha reservas, contratou imediatamente o Thiaguinho, então o Sampaio está se arrumando e pode ter novidade, não é uma novidade boa, que é a volta da zaga titular, com o Mimico e o Paulo Sérgio. Você acha que o torcedor pode ir hoje lá para o Castelão confiante, assim, empurrar o time? É, é isso que falta para o Sampaio, é mostrar dentro de casa que, como eles cantam, quem manda é o Tubarão. Pois é, porque a gente estreou com derrota, né? É, o Sampaio teve 67% de posse improdutiva. O que é a posse de bola improdutiva? É quando você só fica tocando de lado. O Sampaio não agrediu o Paraná, o Paraná foi cirúrgico. Foi lá, foi duas vezes, fez dois gols, o Edgar chegou, não conseguiu estar a bola no gol, eles fizeram um paredão com duas linhas de pato, defensores, com saídas rápidas pelas laterais, pelo meio com o Flávio. Então, o Sampaio, ele entrou no jogo do Paraná. Então, hoje é o dia de reverter essa situação, ganhar em casa para fazer, gente, alegria, né? Não é só ganhar, também não é só ganhar. E mostrar um bom futebol, né? É, mostrar um bom futebol. O jogo pode ser 1x0, mas que o Sampaio demonstre que é o time da casa, é o time mandante, é o time que vai chegar e fazer o resultado. E não é dizer, ah, nós podemos jogar aqui em São Luís, que a torcida vai entender. Não, é pressionado, começo ao fim, bola na trave, lance perigoso, com raça, fazer um lance, um gol, chamar a torcida para comemorar junto. Porque tem que mostrar, tem que vestir a camisa, o torcedor está indo, está vestindo a camisa, os preços estão bons. O Sampaio até abriu uma loja aí, né? É. Ali no São Francisco, perto e tal. Então, toda a crônica esportiva está esperando aqui que o Sampaio faça a festa. E o Moranhão está nas cores do tricolor, né? Então, o recado é cuidado, né? Que não é só o boliviano que vai para o estádio, vai o motense, vai o maquiano. Você vai para o estádio? Eu estou programando minha vida. Rubro, negro, infanático, olha, tem que dar o exemplo, hein? Tem 10 exemplos, até porque todos nós da imprensa, a gente não torce para o Sampaio, para o Moranhão. A gente torce pelo Maranhão, pelo esporte maranhão. E eu já convidei meus amigos bolivianos, Sampaio, que trabalham no Sampaio, para quando o Moranhão estiver jogando a Série B, fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Ir lá, incentivar, torcer, aplaudir. Exatamente. Futebol maranhense tem canal. É futebol maranhense, porque a gente tem que sair do buraco. E o Sampaio é o nosso pavão de escape e o moto está começando a seguir pelo mesmo caminho. Está seguindo bem também. Então, Saulo, rapidinho, depois do jogo de hoje, qual é o próximo compromisso do Sampaio? O Sampaio recebe o Havaí também no Castelão. O Sampaio tem a oportunidade de disparar na tabela. O Sampaio tem a oportunidade de dormir em duas rodadas no G4. O Havaí está nas ondas de rebaixamento. O Oeste é um time que vem ali encantando o Sudeste. Foi muito bem no Campeonato Paulista. Bateu a Portuguesa no Clássico do interior de São Paulo, na rodada passada. Então, é um time perigoso. Mas o Sampaio, eu tenho certeza que o Sampaio é muito melhor. Tem elenco, tem grupo, tem torcida. Agora o Havaí, ele vem numa decadência e está querendo se arrumar e dá um... Não tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Pode ser que, como aconteceu com o Paraná. O Paraná veio com problemas para cá e uma mudança de técnico, uma mudança de áreas lá, o comando técnico... Já deu um up, né? Já deu um up, um up. Saulo, obrigada mais uma vez pela sua participação. Sábado que vem de novo aqui, 8h30 da manhã. Em novo, agora dando bom dia e não, mas boa tarde, né? Gente, amanhã tem Hora do Surf, 1h15 da tarde aqui na sua TV Diferentes por Natureza. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.